Música 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 Nós temos que os assaltarmos toda a nossa situação e isso é a nossa vida. Quando o tempo vai te fazer o nosso incarnamento, o nosso caminho é uma vida que o conhece é sobre o conhecimento. Nós temos que ter essa vida e uma coisa, nós temos que ter suas alas, Mas o que ele está fazendo é que ele não está fazendo o seu trabalho É que o pessoal está fazendo isso E um lugar de fazer com o pessoal E o pessoal está dizendo que ele não está fazendo Ele continua com a localidade Ele está começando a fazer isso Ele está começando a fazer isso Ele está chegando em casa Ele está começando a fazer isso O que é isso? Amém. Beleza o meu amor Você deve ter vivido Mas é o meu amor É a forma como sou A pessoa deve se abraçar Quando a gente desenvolveu o pioneiro que havia toda a colagem A'ra é muito importante A colhão pela colhão A colhão quando falava A colhão no coração Como é que eu digo A colhão é um líder O que é que o homem a ele foi as alguém trabalhando para ficar contigo ele está ganhando não deixa eu assumir só que esses passos estão aqui fica tão bem na próxima assim, nós temos um E o que eu falei para ele? Eu falei para ele? Ele falou que ele estava todo. E o que ele estava, ele estava para ele e o que ele estava criado a verdadeira a tarde. Olá pessoal. Um, eu queria falar com você também, ele estava fora do meu corpo. Normalmente... Ele estava a viver. Eu não estou a falar com ele. Eu vou dizer que um problema é que ele estava disse que o livro era mais uma coisa do que ela se arrumou que diga mas o que você viu e fica na verdade mas o que ela fez isso? A verdade é que ele fez isso neste momento esse aqui é o lugar é o lugar o que ele disse? Em filosofia, o nome do Somali é que teve aqui a gente tinha no lugar esse aqui é o lugar o lugar é o lugar a gente, mas ela é a nossa única coisa. A literatura é uma palavra. A literatura, é uma palavra de al-ádob. Que o al-ádob é uma palavra de aléjia. Ele é a uma palavra de maç形 e uma palavra de tecnicamente. Eles foram fazer uma série de muitas coisas. Mas como fazer uma obra de gaysa, em uma palavra de garotxa, ela fez muita relação. Quando o povo está mudando, eu fiz um pedido de vida. Quando eu fiz um pedido, o povo foi falado com um pedido de vida. Depois disso é o pedido de vida. Quando eu fiz um pedido de vida, eu fiz um pedido de vida. Mas a ser monthsás, o mais tarde, o que lhe adorou. Temos que nesse momento, eles sabiam que el povo se desolou. O que era a felicidade? E quando você fala, conceva você comunica. Você não acha que você não faz todo isso às vezes. Sem apontar você que você queira a comida de salão, e caso você responda à toda a sra. Você não sabe que você queira a donação da sua comida, mas ou de uma pessoa que não consegue abrir o senhor, aqui é o que é o que eu tenho alinçada e uma literatura que eu sabia e ele disse um tipo baratez o uso de um tipo de cematez o tipo baratez eu não sou a alinçada é um tipo baratez o tipo baratez aqui não é uma palavra o que fala Porque tudo começa ontem Deus digaью para fazer sobre isso Os pessoas ficaram contando o silêncio Também escolheram Péus, amanhã being framework Para mim quando elechemical Se não for necessidade Ladiminado Olha de equipos que um instigou Está nハrity E occurring para um for Economic pressure Em�� relação O nosso membro que eleadanja Péus, um ab雄 Péus, 미국 o nome do outro e o nome da corrida não se esqueçam aqui é os outros como a mulher 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 Agora não se faz mais a coisa mesmo, o que acontece é que no mundo é importante. Quando pensou, o que não se faz mais pra finalizar os viéss, que os viéss que não estavam tão preso, mas vocês não estavam tão preso que os viéss, que era o que começou a fazer. Ação, ele já fez isso! o perchador ele estava pensando e compara o seu ser o seu ser e eu quando ele ... uma portada ele estava fazendo ele está fazendo ele estava dizendo como está o seu ser ele estava dizendo como está o seu ser ele estava clicando como ele? é o que eu acredito? é o que eu acho que é a questão e o que eu estou a fazer? Ou quando ele tinha visto o estado em relação a eleição como ele fez, como ele foi como ele fez o mais a colar um o mais o mais é o mais O que foi muito mais e que não foi de sombra, A gente vai falar de bambos e sou de Miracá, A gente vai ter feito com os sonhos dela, Mas não é não é muito mais bonita. A gente vai falar com a bambos, se vocês vão ouvir lá, Agora os ensaiar com a rádio que está aqui 28 anos, e os bambos estão falando com os bambos. Pela sua família foi um zuzido para o Brasil, e a gente vai falar com as Raíl, e o que não é? Ela está bem. Agora, o muro é a peça? é uma manutenção. Quando estava no paine, ele estava acreditando que isso fluiu, ela tinha uma manutenção, e não lhe estava acima mesmo, e não tinha certeza que ele estava acima. O que ficou claro? Como ele estava acima, esse doutor, ela estava acima. Cantei todos os olhos acima, Vocês trabalham em seu gu мар. Você podealam ver o queijinho. Os mestãos tentem o queijo. Se saber mais disso, o pessoal desse que propõe cair para isso. Isso é mais perigoso! E o pessoal tem que dizer, pessoal, a gente fazer uma coisa cultural. Assim. Se atacá-se à rua e ele foi na verdade. Depois, não foi viária no mercado. Eles só semiam para o Brasil. Eles estão mele Because. Eles estavam tão longe de nós. Eles foram esperem. segundo o que essa é a peça do meu caminho eu não é isso mas quando vi, agora já já fez isso eu não vou deixar o meu caminho eu adorava porque vamos lá depois eu enfrivo o que eu vou fazer eu não vou deixar ele você vai ficar na coisa e aí você deixa não se vai fazer não se vai fazer Eu não sou o pai. Eu não sou o pai. Eu sou o pai. Eu não sou o pai. Ainda ela, que muita coisa que eu quero dizer, que você quer dizer que eu sou o pai do sul, que você quer dizer que o pai está no sul. Eu posso dizer que ele não está no sul. Para ele não está naquele lugar. Ele não está naquele lugar. Ele não está no palo. Deus! Quem deve fazer o pai do seu pai? o Abraão não vai ser não vai ser não vai ser não lembra. Não do ARRIV. Não se confira. Não se confira. Não, eu não lembro, você não se confira. Não se confira, não se confira. Todane a vida compreendida. Colagem, a vida só. A vida é realmente uma falta que me dê riqueza. Basta ter muita coisa que me dê. A vida é muito mais forte. Não adora você. Vendo e meu pai. A vida é muito legal. Eu não adora você. Agora a vida mais forte. Se ele não faz a conceito da casa, para não fazer a vida. Se o nosso filho fica tranquilo. Se ele não faz a vida, mas não faz a vida. Mas ele parece que a pessoa conseguiu estar financeir com ele, e a gente acha que está a chamar. Mas a pessoa satisfa ele, ou não, como ele era uma grandeza. Então assim... Você pode fazer isso? Você não tem que fazer isso? Você pode me ajudar a falar com os amigos, mas o mais tem a falar com eles? Eles são eles! Essa é a palavra a palavra, ela fala com a palavra, Outro Se falar sobre les literatura e tolerarmos sobre tutos das culturas Os cristãos... iar de become as utmhas Não dizer se pertencem e não dizer se derrotшие Erwho brilhe daارض O que o senhor ora também O senhor estava fechando o homem Ele disse que todo o universo E aí É um Solte o nosso Comunha Nossoce e que tudo de changedia com ele e você vai me dê tanto e o pessoal vai me perguntar e quando andou se lembrou são saquei e o cadê-se e é sobre outro vem aqui então o tempo 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 Figa dire losers deles coisas assim Mikada Forna ambas e o segredimento Posso usar quem Seugura Segura Se すbe Mas o que você acha 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 que você o o o A ESMAIL LA LALA 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 LALALA LALA LALA LALALA Mas IS quer combina ele porque ele dá glúis a ir acompanhada ele República vai para estes estes sociais. Recebeu ele de 2016. LALALA LALALA LALA LALA O�를 E aí quase se ci anda maisol de 2013 aqui positional courtsimize a nasal phragma o cara o dual redact governments Fairmente vem ver e ser ochentíssante por ЧDP. Erdo muito heavens! e pronto oi é um e que oi 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 Eles choram a aliança. Então, dizem que é o que o aliança, e, depois dizem que é, o que você está dizendo? E as pessoas estão fazendo uma vida. O que você quer dizer, que elas me perguntam que as pessoas vivam, elas me perguntam um do seu escritório. Então eles vão disser que os seus escutores eles dizem como uma aliança e que eles derrière eles bem! É o que isso é diferente! E o que eles disseram o que são os nossos soldados? e não tem sentimento e oi é que é isso a gente tem um de um o povo a história do ministério aniversário a palavra a palavra ela propede essa palavra não é a palavra mas não é a palavra a palavra é uma palavra a palavra 100 anos atrás Mercado, o pai e os meus porus 바� bla. Eu não sei, eu sou eu? Isso não! Isso é o que você disse! Eu sou eu. Você diz para ver que eu sou o presidente, eu sou o homem e eles são o nós porque eu sou quemaram eles. Eu... eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Ele conheço. Eu conheço. Eu conheço. iria esse dia o cara tá o cara o cara o cara o cara o cara o cara mas o cara E você virou? Você viu uma coisa com ele e aí. Para todos nós temos uma coisa. E aí o ministro? Eu soube. Ele está noます. Nós não falamos assim. Eu estou a falar dela com o povo. Tinha um pouco sobre isso. Eu não sei o que a gente quer falar. e não conseguiu com os seus céus. Se estrai na terra, não conseguiu. We ди-gale-es, nos senti aqui. Pois em nós, nos senti a descer como pédelegas. E ONU canais conversation do que ele saiu e deu a casa, disse al leitura e do que ele saiu a casa... eine legume de casa... E o que ele dizia, o que ele saiu... Não entendemos na terra, ele diria. Ele disse que ele era o que o que ele saiu. E ele disse que ele saiu... Mas vai achar o quê? Você deixou uma olhada aqui para mim. Eu digo que o outro quando você fez um dia como um dia está que sobrinha. Então, eu explico que eu não sei se garante. Então, eu falo de ela. Eu vou sair o outro com a mim. Diga eu, eu 거예요, então, eu aperto. Então, eu uso, pode fazer isso. Então, eu explico na minha cabeça. Eu deixo. uma coisa que é adorante o que é, mas quando ele morre em quebra o pai, sim, não é quebra! O que é que ele ... Por que ele não vê, ele os destinaram o juro e se torne. Os destino, ele tem que estar aí para dentro. Ele esperava, os destinos, os destinos! Vamos lá, ele não se torne. Então o outro lado dele, o que ele não vê, A gente tem que fazer essa doção de um bom exilio. A gente tem que fazer essa o quê? Mas quando eles estão, a gente tem que fazer isso. Então a gente onde eles são, não conseguem, eu nem o supo assim. o senhor Então, o pessoal está falando, o pessoal, o pessoal está fazendo isso. Tirei vovê a abeus ai coçura a abeus a abeus em que eles precisam mostrar que elas possam dar alcança Eu sou a abeus na a abeus que eles precisam dar alcança e eu vou mostrar onde eles possam dar três que se eles possam dar Mas eu vou mostrar que agora eu tinha que ser levado Eu sou a abeus para que eles possam dar alcança Aí, eu quero dizer que eles possam dar alcança O que é esse abraço? É um problema. Não é isso. É uma sala de cuidado. Só que não é qualificante o aluno. É uma sala do leitura. A sala do leitura. A sala do leitura. Dia do leitura. É assim como ele o me pilotou. A casa do leitura. É para asstanza do leitura. Você já se consegue... Eles são... Isso ela que não seja para eles, que não conseguem isso, porque essas pessoas podem Unless, eles vão para eles e você não conseguem essa palavra. Você não consegue para ela. mesmo assim. E tudo isso lá... troca de vida... Isso fica muito importante. Isso não acontece. E o cara está de vida. Isso é duro da 1941. Essa é a gente ver. E o pessoal diz que toriu, ele diz que você quer dizer, ele diz que fazer a gente. Então... O pessoal diz que ele diz que é um adorado. Eu já acho que é uma coisa que eu vou buscar 22 anos Eu acho que o Senhor, eu acho que eu vou colocar aqui Eu quero falar com a gente que tem um abraço Eu sou uma abraço a gente e eu estou aqui Ele vai começar eu pegar de um abraço Eu estou falando com esse negócio Eu sei que vocês estão falando com esse negócio Eu estou falando com esse negócio Esse negócio vai passar pelo nosso arroz Essa é sua vida para isso uma coisa é só uma boração uma boração é a boração uma boração ela é uma boração ela é uma boração ela tem um... ela é uma boração o que o que eles falam para 자�estar deles são e eu sou, eles falam para eles estão aqui e eu eu falo, o que eles falam para que o pessoal vai ficar falando como você está dizendo assim na verdade eles falam para um pessoal, o que você está dizendo, ele é possível fazer isso ok, não tem o pessoal, ele comprou na verdade, ele não vai querer fazer isso, mas não é só isso! o que ele fala é, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 tu abençoe. Deus te 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 abençoe. O que você acha, você acha que vai virar a palavra? Você acha que vai virar para alguém? Você acha que vai virar a palavra? Pode virar, não pode virar a palavra de Deus. Você acha que vai virar a palavra? Por isso você acha que vai virar uma palavra? as pessoas façam a façam você pode chamar de Deus Que é uma coisa que é uma coisa que faz uma ação e ela tem uma coisa que faz um bom ela nunca vai pedir a gente fazem um bom que ela tem uma coisa que já faz um bom Vamos ver seus bichinhos e não sei Que é a gente que faz uma coisa que faz um bom que é uma coisa que faz um bom É uma coisa que é uma coisa que faz sobre isso a família a família a família e a família com o seu nome com o nome com o nome com o nome a família que eles falam Eles estavam me derrindo as coisas. Quando eles estavam, eles falaram, e agora ele estava, eles falaram, eles estavam me derrindo. Ela disse que eles eram todos os EUA, eles estavam me derrindo. Eles estavam me derrindo azar, eles estavam me derrindo... E a gente estava... ela disse, porque não existe nenhum mundo por meio e o que ele não sabe E que eu estarei mais difícil Eu não me lembro Essa arrisada Entrou-se em que eu estava Meusas que você estava sabendo Eu não diria que ela era Estou na lua E afetada Eu não me lembro Eu não me lembro Eu sempre aprendi E ele não me lembro Ele não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Ele não entendi Ele não for o que eu faria Eu não me lembro Então, o que você quer falar é um pedido, não é um pedido. A questão da forma é. Como é? A realidade, o que você quer fazer? A gente vai usar a palavra na ponte de mim. Quando a gente vai usar a palavra, ele não acredita em um pedido. A gente vai usar a palavra, Bom, nós vamos lá. Vamos lá. Isso faz o que você quer dizer? O que você quer dizer que estou dizendo? Vamos lá. Com licença, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Nós vamos lá a gente. Paço. Se não quer dizer, vamos lá. No final da minha mulher. o bem o mundo está enriquecido eu achava para mim que eles chamavam sile agora eu perguntava eles me ajudavam mas essas pessoasfragem só essa garrafa mas eu disse que era do leite mas eu ia crocheti a editor também eu disse que não era para milha e mas assim no jujude a fazer uma pessoa agora porque dizia que tinha muito experiência eu disse que o Programa infelizou da minha Achradia e insistiu em depois da minha A, a É qualificação inicial mas fisca e dizia que o homem tem uma questão que o homem tem falado ninguém vai pensar que itu é o mesmo personagem do juramento medo- hambúha o 그리고 alguém poder我們的 para cada um bless PAT 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 Aleman foi eu falei que é um problema é o exemplo que eu grew in o rap um problema no washing o cara é que você fazemos a sua anda guerras locais aqueles novos que estão falando as pessoas que estão fazendo uma por conta esses que estão fazendo ela é esse o cara esse Lindsey aceita sua você fazemos um setembro um cara com o cara a sua vida não é que você vai melhorar a sua vida não é que você vai melhorar eu quero saber uma coisa que me fala agora eu acredito que você não tem uma viva mas assim ela não conseguiu me provar a Reddit se conseguiu pedir era uma garota era uma garota ele era uma garota era uma garota ele tinha rei foi até isso o dinheiro era uma garota o dinheiro era muito pior era uma garota era igual O que você pode ter feito aqui novas. E então quem faz isso também é sempre me sobre o barato, coisa que falam. E como você pode estar fazendo aqui, se eu estou fazendo aqui no final. Às vezes eu vou falar mas é o que eu acho que se chalei aqui, que eu nem falo de fora. Na parte de mim é isso, Porque o motivo é mais claro que eu promissi Eu assisti o outro Eu falo que eu estou naquele dia Mas meJaque Eu estou naquele dia Eu não consigo Eu estou naquele dia Eu queria mais Eu estou lá Eu estou lá Eu sou para você eu quero Eu estou aqui E eu estou aqui O que é o que é o que é? esteja com orelha acrílica deseja sair doFilho aoloritá sedirigam aoloritá sedirigam ohaq goaleo se ele para o rais se ele diría o frasco para raios quando ele vai ir a casa e vai ir embora se ela queira se ele não faz ouca e garanta se ele se ele não faz ele não faz ele não faz ele não quer o brindão para monk abril tên castro Quando o seu carro faz o rio da lula. Então o que acontece quando o seu carro? E então ela vai virar pelo pacote. E o que é isso? E eu não esque myusou a libra. O que você não gosta do que eu não me acarque em casa? Mas eu sou sempre que eu não me acarque. Então eu não esqueci sinto. Isso, o que você escreveu. E aí tá, você gosta de um carro. E então a suaability de atmakar. Tem a personalidade ali que participa em casa. que eles decidiu usar aqueles que tem que fazer porque eles não estavam sem importar eles tiraram uma equipe de eles e eles fizeram uma equipe de remédio o pessoal no pulmão bêbado não fazia isso É isso aí que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho. E você deixou o o que você acha, você diz que o quer dizer o que você faz com a família Isso, você diz o que você faz com você? Não, 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 não! Tudo isso, díg supporto, e disse que você faz com o que esse cara seit a primeira hora da sair, viram de gerente Aí oçons que eles foram feia Eles foram feitados em um casamento Alguém foram feia a família E eles foram feia a família Por causa, que foi feia a família Foi ela com uma família Ahiha! Eu tôdita, quando queira a oração dos amigos que todos estão me parecem com... Quem viu? Ia Bec... Abra a pensar que você consegue um положinho um구� pugueiro... Ellen Ulis aí! Parece que conheceu um acílido... toçaça um mal, antes de ter que ter QueenOL a pegar a cyasında. Que você consegue cada uma confundida? Isso é o Mestre cycl Intimo! de que a gente o que se trata. Como falamos que o privilégio, a gente dizia que eles são presenciadas, e tudo mais e não fazemos, o país manda. A gente diz, Eles dizem que eles têm sido O país manda uma comprinha. Isso dizem que estão a pagar. Uma das compras. Elas estavam em estojo. é uma coisa! que existe um lugar que o país que não se tornou à paz. Foi uma área de fatoria. Eles estavam gravando o país de luta da Mee. Mas o nosso grupo de pessoas que estavam fechando. Eles deixaram de fazer isso. Os mesmos e eles estavam fechando. E eu disse que eles eram de mal. Mas o que eles eram de mal. Eles estavam fechando. A gente não estava fechando. A gente não estava fechando. Eu sei que o que foi? Eu oi disse que o que eu queria primeiro desde o que ele era como se eu fosse Eu estava me joguei Mas é um homem grande Ele estava me respondendo Ele estava me arrumando E foi Ele disse que ele esteia Ele era, ele estava meia Ele estava meia Ele disse que ele estava no escoito No meu coração Ele disse que ele estava meia o que ele achava em casa e dizia o que se eleva mora e dizia da mãe e dizia o que eleva se eleva, disse o que o T-Mor era o nome dele e dizia lá e dizia a mãe люди querem falar nãoodies de cá MaglHI 저 as eu momento não isso não não o o ser o Douros do povo! Douros do povo! Daquoak a fé, por exemplo, que o povo há milagre, o que você está a falar com os discos, o que, em정을 fazer o povo, como o povo, e o povo, do povo está a falar com a vontade. Ela, 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 ela se dá. Daquase o que a lhe? Deve ser a uma olda, O que é o que é o que é o que é o que é? amém dizendo que ele já recebeu não era a sua própria ideia a minha primeira série é um saque do que ele mas eu pedi porque ele já era a sua casa ela foi queria a pessoa que ele se ia com a minha vida O que é o que é o que é o que é o que é? é uma lei que tem um nome que ele중에 Essa lei é uma lei que teve um homem de torneio Temos uma lei que teve um homem que teve um homem que teve um homem que teve um homem Mas a palavra é essas pessoas que têm um homem que tem que pensar em um homem Se ele me diz que o Senhor não entende O Senhor no céu É assim que diz que o Senhor não se diz que o Senhor não levou Você não disse se ele tolou Não devem dizer que o Senhor não se diz que o Senhor não diz que o Senhor vive Esse Senhor não fazia nada E a palavra quer diria e cadernia Ou não? Eu digo ao meu destinoiro que o Senhor é um filho Não pentru o Senhor não está dizendo Eu não sou quem? Mas que a gente tem a ver o que eles são, vocês estão indo carefulmente sim, não estão me até falando eu digo, olha lá, eu digo que o que é isso? Eu digo que o que é isso é um dia para si é isso? Eu não sei se que eles não estão aqui Então, eu acho que ele, eu diz, eu tô com certeza, o que é ele eu quero ficar com a ADH eu sei que o que é esse é o que é isso? Eu acho que ele não deu isso não me falo todos eles que o que ele disse que ele não disse A gente a isso não está no alianza, ela ia chamar a eles, a gente a essa liga, ela ia..., eu estava com uma liga, ela ia me levar... Vão ver a aqui, ela ia te levar... Isso não é? Não foi como que você ia... E não, ela disse lá... para eu, a localização, ela era uma liga, vamos humilde... A localização, a localização, e a localização, Não matou mais, não é uma liga do grupo. Mas, eu quero saber, mas, eu gosto de verne, Dê-lbilo vótaíai Miza aliá dojijo Mas é dexte que ele aí Búhola cadra o báral e o que o que teve Dífusamal e dáajo Daba database gáidao tómao Cadizype té cida Êquada é abana Dígário á caralho ABSItIt Verão a luz Verão a luz , , . . . . . . com a gente que se torna aqui, convivendo a gente que זou aqui dentro de mim embora da paz aquela e o que o senhor quer dizer o que o senhor quer dizer que a gente não quer dizer a todos nós estávamos ela tá na verdade, ela tá na verdade E eles não levam osatorios para viver o dinheiro Para eles viram de todas as crianças A família da minha família A família dos Américos Díos e de todas as crianças Que thambo de ir de casse E a ação está a monitor no qual é? Não é um dos direitos Mãe na minha filha? Mãe na minha filha? Então, eles me chamam de carrega Não estão pegando Não estão pegando os direitos Não estão pegando os direitos E eles me chamam de carrega E eles são os direitos Não tem nada Assim está a expressão de todos os que o povo está falando. Foram-se, no nome da cumprida foi! Isso significa que não se acreditam. Nós temos que utilizar esses pais. Nós fazemos! Isso significa que eles são os que os funcionam! Então isso foi muito importante. O que ele apoiou é que ele não conseguiu se fazer uma outra. Quando ele disse que ele não tinha que ter um aflado, ele não conseguiu que tomar um aflado, depois ele não conseguiu entrar. Não aqui era uma coisa que ele tinha que ter feito de tudo que ele faz. Ele não conseguiu que o Senhor saiu não conseguiu. Difícil no que o que o Senhor teve, Isso a destruir que o que o Senhor teve, Então, vamos cantar. Faleu, O Senhor, O Senhor teve que sair do栖ivo, O Senhor teve que sair do栖ivo e ir para a terra. Nenhü, O Senhor teve que estar no meio, O Senhor teve que estar no céu, foi para toda a vida e até o gosto de fazer as pessoas que foram retenÎm a ser um alcançado do que é a verdade é a característica de todos os homens faz parte do nascimento Antes de ir ao sexo é o homem e lá o campeão é o campeão que ele faz o campeão e os homens dizemão era sempre o campeão 1000 teve um o campeão quem virou ele disse que ele foi o que ele disse no caleão Ele disse que ele disse ele disse que ele disse E o cara, aia! O que as pessoas chegam, aia! Eles já estão olhando e aada de uma amada! Eles estão sendo mesmeras! Isso é a mesma que eles estão ouvindo. Quando eles não estavam ouvindo, eles estavam al Ecos서�ds eles foram põe da mulher! e satu aqui eu agora te rou eto estão eu que a lei não não conseguem Agora as três轄ал elestem homem ele não conseguem ele não atacar e ele não está é deimito ele não estava como ele foi não sei kandante O Dabalco Coronado é só para que todos vocês tenham cada um da vida Ele é responsável O que eles estão dizendo Eu sou de ser um dos direitos O que eles não estão fazendo Eu farei mais 100% É muito isso que eles não estão fazendo Os direitos, os direitos E os direitos que eles não estão fazendo Nós estamos fazendo E como eles estão fazendo É muito bom Eles estão fazendo Dabalco Dabalco Essa é a galera. E no Way ou o Jôme é um homem. Esse homem é um homem quebrou o seja. Existe a Bolsa e devem ser na cedeira. Em Passo do Filho. Onde ele foi o Israel quebrou o Jôme. Então o sem o quebrou ele. corrigindo as coisas do que a vida não era o que era pecado o que era só quando nos saíram que era o que era o que era o que era a guerra quando tinha estado era que nem nós era morto era vermelho é não sei era é que era que é que a gente se conhece alguma coisa, eu não vou falar de nada, eu não vou falar de nada, porque eu não vou falar de nada, mas eu não vou falar de nada, mas eu não vou falar de nada. É que quem vos mães nunca conseguiu é isso. Não é porque ele não quer que esteja. Não é porque ele não quer que esteja oração. O reino deles não quer que esteja. Tem que multiplicar o governo das o Paulo. Enquanto no mundo já disse, ele tem esse prazer de cá. Que é o maior problema, hoje em dia. O que ele disse, ele era o que ele saia. Ele disse que ele fez parte dessa linha dele. Ele diz que ele eragate. Ele nos diz que ele saia do mesmo. Ele diz que ele saía que ele saia do mesmo. Mas as vezes ele saia da graça, ele saia do mesmo. Então ele sentia do mesmo. Ele disse que ele saia do mesmo. e além disso, nós temos que poder fazer falta de riqueza Reis que a Palma é sozinho Nós temos que nos怎么 trazer que nós temos que fazer nós temos que fazer uma boa ação e nós temos que fazer Nós temos que fazer Nós temos que fazer nós vamos fazer a palavra que nós temos que fazer primeiro primeiro ele não vai ficar como uma senção O que você allevou? Eu vou ficar com os dias de 9 dias ele não vai ficar como esse ali, eu quero ver o nome a vida da mulher E eles a gente vai ficar o quê? nos arepediou. De lhe ira. O que é mais turidou? Seu mal. Você tem uma coisa. Um dia que tuou é uma cara só e não está na face de ele. Você não tem que eu Dancing. Não tem que eu chamar de você. Você não é isso que tem que fazer. Você não tem que o que a gente fica. Vocês não tem que eu que a gente está indo. Você tem que-lhe-que-lhe-te, quer que-lhe-te a gente. O que é isso? Não está na altura A alma em cabeça Quando estão ligados A alma em direção São igrena Eles estão no final Os sofrão Os irmãos em ontem E a alma em braços Há bastante Quando todos nós Quando você está no final Vocês não estão lá? Não, elas irem do mesmo bilhão Às vezes eles voam veículos Esta Ilha é a gouvernada Que é o texto de lanc Hubble Você pode 음식 e ir ao municipal mula Você pode comer numa cava para mim Vamos, vamos lá. Doeusas, doeusas, da maioridade. Found a vida do burro... Onde está o bolo, agora disse o leito? Eu aceito agora do burro. E aí, estamos refazendo. E aí, estamos refazendo. Estamos refazendo. E aí, está o pessoal. E aí, estamos refazendo. Eles refazendo. Fiz de respeito. Eu tava assim se houve, tudo do que deixou de botar de sabre Então eu li explica Propositoigo depending do rato E depois será você voar Oi!? Leito é o sol Querida que essa foi ela? Era a que during causa daquinha Então do blogging E conf Shar eingeou E eu volum training Por que aqui era um… communication A senhora indre Aig d'andere A Temple A primeira A primeira e Ballin dia você vê Você vê esse andou Mas não é reale. Não é reale. É a duc ser ai. Ele disse que era o que era. Ele espera que não era. Ele disse que era o que era. Era o que era. Ele era o que era o que era. Aquele que ele era. Ele tinha que acerrar ele. Ele estava indo para ele. Ele disse que ele era o que ele era. Ele era o que era. Ele era o que era. que elas ficam disseram grande a dança a mais dura a但 eu não entendi a vida mas eu não retiou mas eu não entendi a vida a vida a vida o que eu estava a vida a vida o que eu estava não entendi o que eu estava derrubables Vê-meu, sabe que não tem um pedido de carões. Não parece que você o eleva. Está na verdade eleva. Está na verdade eleva, é só isso. Ele tal vez que não. Lice.. Olha você que já está sobre isso. Não acredito que já é que o quê? Não acredito que ele não está limite. Na verdade ele deu um pedido de caráxas. O que é isso? E ele ele vamos falar Achamos Aham Infam Ele se tornou um pecado Em energia Ele vem Ele vai falar Aham Aham Ele vai falar Ele vai ficar Eu falei Ele vai falar Ele vai falar Ele vai falar Ele vai falar Eu leio Aí ele vai falar Ele vai falar Ele vai falar Eu falo, eles estão em uma energia Eu falo, eu escrevi, sou eu Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo deboard Eu falo, eu falo de stale, eu falo de novo Eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo muito Eu falo, eu falo de classical Eu falo que eu falo O que é o que é o que é o que é o que é? o que é porque o que o rio é e o que o rio é conhecendo. Não é rio da dada a dada e se cadou na toro. Então o meu fico, lei é, mas eu e-tanto ainda não é o Santos e o Aviposa. Mas eu e-tanto ainda não é o que o rio é que você diz para falar. deles dizemos que estão nos ensinandomos da vida dos fatores da vida dos fatores da vida dos fatores E isso é muito forte. É isso aí. É isso aí. Não, mas, mas isso aí, não, não, mas isso aí. Isso aí. E isso aí. E o que eu estou dizendo é que nós estamos fazendo isso. Mas não me parece. Isso é o que eu estou dizendo. Que ele nos está dizendo. E nós estamos dizendo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nós estamos dizendo que nós estamos fazendo isso. Então ele resolveu ajalá-la, ele só tem que fazer o que ele não precisa. Ele já está voltando de caído da sua pessoa. Tudo que ele vai falar, é que ele está voando. Ele não faz o seu direto aQ, ele não faz o que ele perdeu. Então ele vai fazer o que ele vai utilizar. Ele vai depois do que ele vai trabalhar. Ele vai começar e já se agora o que ele vai fazer ele! Ele vai se manter o que ele vai trabalhar. Ele vai fazer isso. Isso não é legal. o que você faz isso? Eu venha aqui a gente na minha vida e a gente tem um trabalho não tem nada se não me lembre se não me lembre se não me lembre se não se lembre se não me lembre se não me lembre de mim ativa Vou a fight Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o vídeo-se mais caramba que eu me vejo Se não me enxergue Você tem uma história que eu toque Ele se vai domar Eu vou te dar Eu não vou me comentar Você vai te fazer Você pode dizer que você não se quer dizer que está aqui no edifico. Ele pode colocar a pesquisa e seu coração. O que você percebe a pesquisa? Dua dima alma, pais, fiquito ei sei o cheiro outro o queiro haul bata paisse Muro deudua hai ta hai codo e da outra havero Dua dima da harakha da uma rorae hai Hatá atada a madea giichoe Uma é tajarwein, kona tai eril maiye U cumva afonta-dikaiya E eu não vou botar um ruim Porque eu não vou botar um futuro E eu não vou botar Legenda por Sônia Ruberti